Diversos países estão começando a aplicar medidas para impedir o uso das criptomoedas de forma anônima. Com isso, eles afirmam querer impedir lavagem de dinheiro, financiamento ao crime, ao terrorismo, ao tráfico e tudo mais. E será que realmente existe uma forma para rastrear o Bitcoin e as criptomoedas? Existe a possibilidade de termos liberdade financeira? Vamos entender exatamente isso? Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixe um like no vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui é relevante para você e assim você me ajuda. Na descrição terá o link da Binance, é o primeiro. Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, fazendo um cadastro pelo meu link. E o segundo link é referente ao robô de operações, caso você queira conhecer o funcionamento e tudo mais, como que ele é e tal. Tendo dito isso, então vamos começar aí pela questão do governo norte-americano. A forma com a qual o governo norte-americano quer impedir a liberdade, quer impedir o anonimato do uso das criptomoedas, é através de um sistema fechado. Do ponto de vista deles é o seguinte, a gente vai restringir todo o uso do Bitcoin das criptomoedas aqui dentro do território norte-americano. Então as corretoras, quando operam em território norte-americano, elas têm que assinar uma espécie de termo de compromisso, afirmando que tudo que é relacionado ao norte-americano tem que ser, tem que estar dentro do território norte-americano. Então assim, o cara, ele é lá dos Estados Unidos, ele quer negociar na Binance, ele não pode ir negociar no site oficial da Binance, Binance Internacional. Ele tem que negociar através do site da Binance US, que é uma espécie de franquia. E lá o norte-americano só compra e vende de outros norte-americanos, ou no mínimo pessoas que moram ali naquela região. Com as outras corretoras também funciona mais ou menos assim. A Coreia do Sul também agora afirmou que vai lançar um sistema para fiscalizar as moedas virtuais e vai inclusive dar uma espécie de embasamento jurídico para que as corretoras, elas também funcionem de acordo com um conjunto de regras. Só para você ter ideia dessa questão do sistema jurídico, a Suprema Corte da Coreia do Sul, ela decidiu que a Exchange de Cripto mais a Bithub deve pagar indenização aí aos investidores, porque alguns entraram com uma ação, porque teve um período em 2017, que ela ficou uma hora e meia fora do ar. Então, as pessoas tiveram prejuízo até certo ponto, porque a corretora ficou, aliás, ela nem ficou fora do ar, ela suspendeu o SACS, porque ela teve alguns problemas internos, ela suspendeu o SACS. E daí as pessoas tiveram, se sentiram alisadas quanto a isso e processaram a corretora. Eu fico imaginando aqui, se tudo que eu contratei de serviço eu pudesse processar, seria muito bom. Ou às vezes eu até posso, porque eu não sei quanto ao resto do Brasil, mas, assim, falta de energia, né, uma vez a cada três, seis meses a gente tem um período aí de falta de energia, pelo menos no bairro onde eu moro. Aqui onde eu moro também, como uma região um pouco mais alta, a Sabesp, ela reduz a pressão da água e a gente fica sem fornecimento da água, umas oito horas da noite, já não tem mais água para usar, vai voltar às quatro, cinco da manhã, mais ou menos, que é quando eles reabrem a pressão da água. Eu já liguei lá para eles, ó, não, então eu estou sem água. Não, não é que o senhor está sem água, a gente reduz a pressão. Fala, tá, mas e como que eu resolvo isso? Porque eu fico sem água de madrugada, né, fico sem água. Como que eu vou lavar a louça às nove horas da noite, se às oito já acabou a água? Ah, então, o senhor é uma redução de pressão que eu coloco. Tá, mas, assim, não tem o que fazer, não tem o que resolver, né. Bom, e nesse caso a gente ainda tem a questão de que o governo proíbe que outras empresas possam fornecer um serviço de água encanada também. Eu não tenho opção de pedir água com outra empresa. Ainda quando se trata de corretora de criptomoedas, tem várias aí. Uma me encheu o saco, eu vou lá, abro o conto em outra e utilizo o outro e já era, né. Mas, enfim, então, a corretora suspendeu o saco por uma hora e meia, o pessoal processou, eles deram aí direito à indenização, foram 132 investidores que processaram a corretora na época, eles deram a indenização, mas, enfim. E no fim das contas, gente, tem como o Estado, ele saber exatamente tudo o que você usa em relação às criptomoedas, tudo o que você gasta e monitorar todas essas transações. A resposta é, pra 90% a 95% dos casos, sim, eles vão conseguir. E eu digo isso por quê? Porque toda corretora que ela começa a querer ter clientes de um determinado país, por consequência, ela vai divulgar nesse país. E pra ela divulgar, pra ela fazer anúncio, ela precisa estar regulamentada. Não tem como você começar a anunciar num país, olha, nós temos um serviço aqui da nossa corretora, se você não estiver regulamentado. E pra regulamentar, você tem que estar de acordo com as regras estatais. Segue o caso aqui do Brasil, por exemplo, toda e qualquer transação de criptomoeda é notificada para os órgãos regulamentadores. Então, você que mexeu aqueles 100 reaisinhos lá, aqueles 100 reais, a Receita Federal já está sabendo que você fez essa transação. A Receita Federal já está sabendo do dinheiro que você colocou na corretora, daquela movimentação que você fez no ano passado e, enfim, não declarou. Eles sabem de tudo isso. Eles têm essas informações. A diferença é que eles não vão atrás de cada indivíduo, pelo menos eu imagino que não, que eles não vão atrás de cada indivíduo pra obrigar o cara que transacionou 100 reais e não fez a declaração, o cara que... Enfim, essa é a lógica. Só que... Ué, mas as criptomoedas são anônimas, né? Pô, se você tem uma carteira de Bitcoin, o Estado-L não vai conseguir ver quanto dinheiro você tem, não vai conseguir bloquear nem tirar o dinheiro da sua carteira. É, mas e como que você comprou esse Bitcoin? Você comprou dentro de uma corretora? Já era. O Estado está sabendo. Ah, mas eu comprei através de uma venda P2P. Ah, tá. E como que você mandou dinheiro pra esse P2P? Você foi pessoalmente na casa dele, deu dinheiro em papel? Foi? Ah, tá. Beleza. Aí, então você está seguro. Mas agora... E se por acaso você fez um Pix, um TED? Não, TED Doc não. Mas se você fez um Pix pra essa pessoa? Aí o Estado, ele já pode... É, porque quando você utiliza o Pix, você abre mão do sigilo bancário, tá? Você que não sabia disso, agora já fica sabendo. TED e DOC, embora eles ainda existam e sejam cobrados, você tenha... Você tem o sigilo bancário e é necessário que o Estado, ele entre com uma ação pra solicitar a quebra do seu sigilo bancário. Agora, a partir do momento que você usa o Pix, você assinou um contrato que você abriu mão desse sigilo. Que antes você tinha com o TED e DOC. Então, qualquer tipo de transação que chegar na conta desse vendedor P2P, ele vai... É... Vai constar o seu CPF lá, conectado ao CPF dele. Se esse cara for pego, você pode ser pego. Então, raros os casos, o Estado não pode rastrear. Tá? Talvez... Eu falei 90, 95% dos casos ele rastreia, talvez seja até mais que isso. Talvez seja 1% só dos casos que ele não vai conseguir rastrear. O vendedor P2P é o cara mais arriscado de ser pego pelo Estado, porque ele faz um volume muito grande de transações, ele tem que fazer um volume muito grande de declarações, ele tem que pagar impostos altos. Embora tenha seus métodos aí pra tentar se esquivar. Mas, no fim das contas, uma hora você também vai ter que usar esse Bitcoin. Uma hora você também vai ter que usar essas criptomoedas. Você vai só comprar infinitamente e vai morrer com elas? Eu sei que tem gente que vai falar assim, eu vou morrer com as minhas criptomoedas, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é a gente poder usufruir das riquezas que a gente acumula nessa terra. Pô, que graça tem você acumular riqueza e não poder gastar essa riqueza aí com a sua família, fazer uma viagem, trazer algum tipo de conforto pra aquelas pessoas que você ama e tudo mais. Então, nesse sentido, as criptomoedas, embora sua base seja voltada para o anonimato, a forma de aplicação que o Estado impõe na nossa vida é uma forma que torna praticamente impossível o anonimato. Então, por conta disso, eu digo a você que o sistema que é imposto, no fim das contas, elimina praticamente toda a possibilidade de anonimato que a gente tem. Só o que a gente vai ver são países que foram aí dominados pela ditadura de uma maneira mais explícita, pelo socialismo de maneira explícita, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Nigéria, como é o caso de vários outros lugares. E daí, por consequência, você vê que esses lugares, o pessoal dá um jeito de trabalhar com criptomoedas, e o Estado não tem muito o que fazer, porque é uma quantidade muito grande de pessoas que estão trabalhando a parte do sistema, fora do sistema. E daí não tem solução, eles não tem como prender todo mundo. Já no países como, por exemplo, o Brasil, que são... o pessoal não acha que é socialista aqui, mas é claro que é. Só não é um... é um socialismo mais embrionário, mas, pô, você tem... bolsa isso, bolsa aquilo, o cara vai preso, a família recebe bolsa. Cara, isso daí é o que, então? Se não é socialismo, caramba. A gente paga uma carga tributária alta pra caramba, né? E daí, você vê esses exemplos de funcionamento, você vê países como o Brasil, por exemplo, que as pessoas ainda estão, até certo ponto, confortáveis com o Estado. É um socialismo embrionário, mas ainda existe um certo conforto em relação à ideia do Estado. existe uma insatisfação, mas não é uma insatisfação que causa grandes revoltas. Então, as pessoas vão aderir ao meio tradicional proposto pelo Estado e não vão buscar uma forma diferente. Essa daí que é a verdade, tá certo? E você, o que acha a respeito? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais. E aí E aí E aí